A lava do vulcão Cumbre Vieja continua avançando sobre as regiões residenciais em La Palma, nas Ilhas Canárias. Um vídeo mostra mais uma casa pegando fogo. Na última segunda-feira, dia 11, mais de 3 mil pessoas foram colocadas sob lockdown depois que uma fábrica de cimento foi atingida. As autoridades temem que o contrato entre a lava e os materiais da fábrica possa provocar a emissão de gases tóxicos. A recomendação ainda é que os moradores fechem as portas, janelas e qualquer fonte de ventilação externa. A erupção começou em 19 de setembro e já atingiu uma área de quase 600 hectares. Quase 1.200 imóveis foram destruídos e cerca de 6 mil moradores foram removidos de casa. La Palma tem uma população de cerca de 83 mil habitantes. É uma das Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. Especialistas preveem que a erupção pode durar 3 meses. Para mais informações, acompanhe o canal FIG Podentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. FIG Podentro News. FIG Podentro News. FIG Podentro News. FIG Podentro News.